Sabe quanto o Corinthians está disposto a desembolsar pelo Paulinho se ele quiser voltar ao clube? Eu vou te falar nesse vídeo agora. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Fala gente, lembra que eu disse que o Corinthians está muito confiante quando o assunto é a concorrência pelo Paulinho no mercado interno? É porque o Corinthians está disposto a pagar o maior salário do elenco para o Paulinho e um dos maiores do futebol brasileiro. O Corinthians está disposto a fazer uma exceção para contratar o Paulinho. Mas quero lembrar aqui uma coisa, eu já disse no outro vídeo e vou repetir. Se o Paulinho receber alguma proposta da Europa ou de qualquer lugar do exterior, já era, o sonho acabou. Então o torcedor corintiano pode sonhar enquanto é tempo. Se o Paulinho não aceitar nada lá fora, a chance dele jogar no Corinthians é muito grande. Porque aqui no mercado interno, no Brasil, o Corinthians está disposto a abrir os cofres para ficar com o Paulinho. Porém, porém, eu quero repetir isso, tá? Porque às vezes tem muita gente maldosa e eu não posso ser punido por ter informações privilegiadas e antecipadas. Lembra que eu fui o primeiro a dar a negociação do Corinthians com o Renato Gaúcho. Fui o primeiro a falar do interesse e das negociações abertas e depois vazou e todo mundo viu a novela. E estou fazendo isso em relação ao Paulinho, trazendo aqui o interesse do Corinthians em primeira mão. Quanto o Corinthians está disposto a pagar, o pensamento do Corinthians. Exatamente isso. E já estou deixando claro, se o Paulinho recebeu uma proposta lá fora, acabou. Esquece, não tem como o Paulinho jogar no Corinthians. Ou ele recusa as propostas lá de fora, ou então ele não vai jogar no clube de Parque São Jorge. Vamos lá. Quanto o Corinthians está disposto a pagar pelo Paulinho? O que me passaram, aproximadamente um milhão vai ser o salário dele no Corinthians se ele aceitar voltar. Um milhão de reais. O Corinthians vai abrir uma exceção. Não me pergunte como vai arrumar esse dinheiro, como é que vai fazer para pagar. Eu só estou trazendo aqui o que me passaram. Que aproximadamente um milhão. É claro que o Paulinho ia querer ganhar até mais, porque ele ganhava muito mais do que isso. Cinco vezes mais, seis vezes mais por mês no futebol chinês. Aqui no Brasil, no Corinthians, se ele cumprir a promessa dele de voltar a jogar no futebol brasileiro, no Corinthians, que ele falou, eu estou indo, mas é um até breve, logo eu volto. E se o Paulinho voltar, realmente priorizar o Corinthians, ele deve ganhar aproximadamente um milhão por mês. Foi isso que me passaram. Então, a chance do Paulinho jogar no Corinthians, se ele decidir voltar ao Brasil, é muito grande. Agora, foi o que eu falei ontem no Café da Fiel. Aliás, convido você, torcedor corintiano, a estar conosco no Café da Fiel todos os dias, em um programa que mais cresce no YouTube relacionado ao Corinthians. Das 18h às 19h e segunda a sexta-feira, hoje tem Café da Fiel. É só ver a proporção. A gente tem no canal quase 20 mil inscritos e já tivemos 4 mil pessoas nos assistindo simultaneamente, 3 mil, 2 mil. Ontem mesmo tivemos 1.300 pessoas, a audiência mais recente para te falar. Então, Café da Fiel, fica ligado. E eu falei ontem o seguinte, o tamanho do otimismo do Corinthians em ficar com o Paulinho numa concorrência contra clubes do futebol brasileiro no mercado interno, o tamanho desse otimismo é o mesmo tamanho do pessimismo que o Corinthians tem quando se fala do mercado exterior. Quando se fala do mercado exterior, acabou. O Corinthians não vai brigar pelo Paulinho no mercado exterior. Se chegar uma proposta do exterior, o Corinthians entende que já era. Não tem condição nenhuma de concorrer e o Paulinho não vai voltar, pelo menos agora, nesse momento. Então, eu quero deixar isso bem claro para vocês, tá bom? Mercado brasileiro, o Corinthians está forte na parada, está seguro. Tanto pela vontade do jogador de um dia voltar ao Corinthians, pela identificação que ele tem com o clube, tanto que o Corinthians está disposto a abrir mão nesse momento que o Corinthians coloca as contas em dia, as economias, em relação ao que o Corinthians tem para oferecer. Isso gera essa confiança no Corinthians no mercado interno e no mercado externo já era. Se o Paulinho receber uma proposta lá de fora e aceitar, acabou. O Corinthians não vai concorrer com isso. Então, o que eu falei no vídeo de ontem, o torcedor corinthiano tem que torcer para que não chegue nenhuma proposta para o Paulinho do exterior, ou pelo menos torcer para que o Paulinho recuse propostas do exterior e aceite voltar o Corinthians com um salário aproximadamente de um milhão. É bom lembrar que o Paulinho treina no Red Bull Bragantino, ele não treina no Red Bull Bragantino porque ele ama mais o Bragantino do que o Corinthians. É uma questão de logística, ele mora num condomínio de luxo, aliás, eu gravei um vídeo sobre isso há meses atrás, ali em Bragan, se preferiu estar ali do lado do CT do Bragantino para treinar, não tem nada a ver por preferência. O Red Bull Bragantino acredito que não vai conseguir concorrer com o Corinthians no mercado interno, o Corinthians para mim é favorito para ficar com o Paulinho, mas gosto sempre de lembrar, até por conta dos maldosos que existem na internet, que o problema é lá fora, então não dá para ter um otimismo muito grande o torcedor corintiano em relação ao Paulinho por conta disso, vai ter que aguardar. Se não chegar nada para ele lá fora e ele quiser voltar ao Brasil, aí sim o Corinthians está muito forte e confiante na parada. E você, o que você acha? Vale a pena o Corinthians fazer isso? Gastar um milhão por mês aproximadamente para ter o Paulinho? Lembrando que tem economia aí, é ocorrendo, hein? Casares foi embora, Otero foi embora, Ramiro vai embora, Bruno Mendes foi emprestado, Jamerson vai embora. Tem muita economia acontecendo no Corinthians, o clube não contratou nenhum jogador, nenhum jogador e às vezes a gente faz aquela conta, né? Ah, se pegar o dinheiro desse, 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 você traz um cara que é fera. Exatamente isso que pode acontecer, né? Se o Paulinho quiser voltar ao futebol brasileiro, é o que pode acontecer. Vamos aguardar, deixa a sua opinião aqui, fala para mim se você concorda com esse salário, com essa iniciativa, com essa ideia do Corinthians em relação ao Paulinho. Deixe seu comentário, não esqueça também de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar as notificações. E dá uma olhada também no clube de membros do Café do Setorista, que cresce a cada dia, seja membro do Café do Setorista. Existem quatro planos, o plano cafezinho, o plano café, o plano cafezão e o plano café especial. São diversas vantagens, como participar de Mesa Redonda comigo, o Café na Mesa, que tem sido um sucesso. Vem ser comentarista por um dia, vem ser repórter por um dia aqui no Café do Setorista. Lembrando mais uma vez antes de encerrar, Café da Fiel às 18 horas, das 18 às 19 horas, às vezes a gente até passa um pouquinho. Café da Fiel, o programa que só fala do Corinthians. Bastidores, informações em primeira mão, análise, opinião forte e verdadeira de quem é livre e pode opinar. Um forte abraço a você, até o próximo vídeo. Valeu!